Fala aí galera, beleza? Eu sou o David Leal e nesse vídeo de hoje vamos falar sobre um dos heróis mais fascinantes do universo DC, Michael Holt, mais conhecido como Senhor Incrível. Com uma mente brilhante e uma trajetória marcada por tragédias pessoais e um arsenal tecnológico de ponta, Michael Holt é um personagem que inspira e surpreende fãs de todo o mundo. E nesse vídeo vamos explorar sete fatos impressionantes sobre o terceiro homem mais inteligente do mundo, desde suas origens até as suas incríveis habilidades e contribuições heróicas, que mesmo sem superpoderes, prova que a inteligência e a determinação pode ser as armas mais poderosas de todas. Mas antes da gente começar, já te peço para você se inscrever no meu canal e ativar o sininho de notificações para você estar recebendo todas as notificações de vídeos que virão para ser por aqui nesse canal. Já te peço também para você deixar o seu like aí no vídeo. Além disso, eu adoraria ver seus comentários e sugestões nos vídeos, mas eu quero saber o que você gosta, o que deseja ver mais e qual possa tornar a sua experiência ainda melhor. E dito isso, roda a vinheta. Michael Holt é considerado o terceiro homem mais inteligente do mundo, ficando atrás apenas de Lex Luthor e Bruce Wayne. E ele possui um QI astronômico. E com apenas seis anos, ele já entendia a teoria do contínuo espaço e tempo, e lê as obras de grandes físicos, como Einstein e Bohr. E ele tem 14 doutorados. E é um verdadeiro prodígio. E apesar do seu brilhantismo, Michael sofreu grandes perdas pessoais. Seu irmão, Jeffrey, nasceu com uma deficiência intelectual e morreu aos 15 anos. E mais tarde, sua esposa Paula e seu filho ainda não nascido, morreram em um acidente de carro. E essa tragédia quase o levou ao suicídio. Mas ele encontrou um novo propósito, inspirado por Terry e Sloane. O primeiro Senhor Incrível. Michael Holt não possui superpoderes. Ele usa sua inteligência para criar dispositivos tecnologicamente avançados que ajudam na luta contra o crime. E as suas invenções mais notáveis são as as esferas T e a máscara T. E as esferas T são muitos funcionais, podendo projetar hologramas, disparar lasers e até permitir que ele voe. E a máscara T, por sua vez, utiliza nanotecnologia para aparecer e desaparecer à vontade, o tornando invenzível a qualquer tipo de tecnologia. Ao contrário da sua versão na série Arrow, que muitas vezes parece um cientista medroso e bobalhão, nos quadrinhos ele é bem diferente. Além de sua mente brilhante, Michael também é um atleta excepcional. E ele ganhou uma medalha de ouro olímpica no Decathlon. E ele é faixa preta em seis disciplinas principais de artes marciais. E sua combinação de força física e habilidades de combate o torna um oponente formidável. E Marco Holt é um membro regular da Sociedade da Justiça da América. Ele participou de inúmeras missões com a equipe e foi eleito líder da SJA, em JSA na edição 27, mesmo sendo um recém-chegado. Em um dos momentos mais marcantes, foi quando ele fez uma cirurgia em Alan Scott, o primeiro Lanterna Verde, depois de ler um livro de medicina algumas horas antes. Seu Incrível e Batman tem uma rivalidade de longa data. Ambos são super-heróis sem poderes reais e competem entre si em termos de inteligência e tecnologia. E apesar dessa rivalidade, eles mantêm uma relação profissional, especialmente nos negócios. Michael chegou a vender a sua empresa, CBRY, para a Wayne Enterprise, de Bruce Wayne. Durante as suas aventuras com a equipe, Os Incríveis, Michael encontrou uma versão de sua esposa, Paula, de uma realidade paralela à Terra 23. E nessa realidade, a Paula se tornou uma super-heroína à Miss Incrível após a perda de seu marido. E embora tenham tentado um relacionamento, não durou muito, mas o reencontro foi um momento significativo para o Michael. E esses foram os satisfatos sobre Michael Holt, o Ocione Incrível. Um homem brilhante e resiliente, e ele continua a ser uma figura inspiradora no universo de si. E como sempre, se passou algum fato despercebido por aqui, deixe seus comentários, pois eu quero saber a sua opinião. E se você quiser saber sobre fatos sobre outros personagens, também deixe escrito aí para que eu possa trazer nos próximos vídeos. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever para mais conteúdo sobre os seus heróis favoritos. E também não se esquece de acompanhar o Anima Náutico nas nossas redes sociais, no Instagram e no TikTok. E eu me despeço por aqui. Até os próximos vídeos. Até mais.